Estamos aqui no município de Ceará, Mirim, mais precisamente aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente da atual mesa diretora, que está aqui ao nosso lado, que é o vereador Ronaldo Venâncio, o meu mais conhecido e chamado carinhosamente. Ronaldo Venâncio, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da atual mesa. Nós estamos aqui verificando em logo as duas instalações aqui do prédio da Câmara Municipal, mas sempre se tem o desejo de trazermos mais, de melhorar mais, em termos de aquisição de equipamentos, de utensílios, enfim. Existe esse pensamento da qual mesa diretora, presidente? Na verdade, eu inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão nos concedendo, falar da importância que é a divulgação, a comunicação e neste dia você nos dá a oportunidade de anunciar que estaremos se investindo em toda uma conjuntura nova de equipamentos e não só para atender as demandas aqui da Câmara Municipal, mas também do anexo administrativo e recentemente já preparamos o gabinete dos vereadores, os quais nós estaremos entregando até o final do mês e inaugurando. Com isso, dando realmente celeridade à atividade parlamentar, identificando que é uma das prioridades dessa gestão. Muito bem, presidente. O gabinete dos vereadores vai facilitar também, obviamente, a comunicação, o recebimento de cada eleitor que procura que o seu candidato de convidência tenha votado nele, fica mais cômodo tanto para o parlamentar quanto para a população. Na verdade, eu acho que era algo que o Senado já precisava disponibilizar para os vereadores, porque entendo que é uma forma de a gente aproximar e criar as condições de vida da população a ir procurar os vereadores e ter aquele momento individual de respeito àquele assunto que quer tratar. Ou seja, dar dignidade ao exercício do mandato. Constituir os gabinetes não significa conceder nada mais nada menos do que oferecer melhores condições de trabalho no exercício da atividade parlamentar. Bem, nós recebemos a informação antes do início dessa entrevista, Mano Alvo de Menosso, que você, por outras ocasiões, também já presidiu a casa, portanto, tem mais de um mandato do vereador. Conhece bem os problemas aqui de Ceramico. Com base em toda a sua experiência, sua trajetória pública, também internacional, que pedido que você faria agora, de modo especial, como conhecedor dos problemas do município, ao governador Robson Faria? Para que o destino nas ações traga umas minorias aqui para o município de Ceramico? Olha, eu acredito que o que Ceramico hoje clama é pela geração de emprego e renda. E entendendo que isso seja uma bandeira de luta que não só do legislativo, mas também deve ser do executivo municipal e do estadual, É importante frisar que essa parceria se faz necessária para que se criem as condições devidas para a instalação desse polo industrial, desse parque industrial como queira, para poder, através de uma lei específica de iniciativa do poder executivo, poder doar, isentar e incentivar. Porque só assim estaremos criando as condições devidas para que esses investidores possam ter os olhados para o Ceramico. Nos casos daquelas empresas, daquelas indústrias que desejam se instalar no território de Ceramico, e, obviamente, o prefeito constitucional oferecer incentivos a essa empresa, a Câmara também já se disponibiliza a fazer uma irmandade, no sentido de também aprovar o pedido do executivo para oferecer a essas indústrias, a essas fábricas, a essas empresas? Sem dúvida. Eu acho que nós já tivemos um primeiro momento com a Secretaria do Governo tratando desse assunto, preocupado com essas demandas, e estávamos aqui naquele momento tratando exatamente da possibilidade de inserir-se a Anamim nesse contexto de apresentação no que diz respeito às indústrias, que demonstra o interesse de se instalar no nosso Estado. Então, fomos orientados a manter os contatos aqui no âmbito do município e, posteriormente, juntarmos para ir ao governo do Estado. Muito bem. Ronaldo Zenôncio, você falou aí com muita propriedade, é geração de emprego e renda. Isso também, claro, que lembra o desejo, a vontade, a necessidade dos jovens, principalmente esses que desejam ingressar no mercado de trabalho. Claro que precisa de uma qualificação. Essa preocupação também está inserida, claro, aqui no pensamento dos parlamentares? É, a prioridade nossa já foi objeto, inclusive, de indicação, de incremento às instituições, no sentido de oferecer, no âmbito do município de Seraminos, os custos de qualificação e capacitação em parceria com as instituições públicas. Muito bem. Outra preocupação marcante, né, que a gente, nós andamos todo o Nordeste Brasileiro, nos deparamos em situações difíceis. Uma delas, você lembrou aí, com muita propriedade, que é geração de emprego e renda. Mas também essa escassez de água, né, essa falta d'água, com essa seca que vem maltratando nós que somos do semiárido, que pertencemos à região do semiárido. Portanto, quais as medidas emergenciais tomadas pela gestão aqui, claro, impulsionadas pela casa aqui, para que se tome, invista em recursos hídricos? Olha, o nosso sistema d'água é um sistema que já tem algumas décadas, do que foi inaugurado, e eu acho que o Sissó já não atende a dimensão que o município tomou. Temos, obviamente, dentro desse contexto, talvez o maior manancial d'água, aqui na região, aqui do Riachã. Mas ainda captamos água de extremões. Entendemos que esse projeto passa por um grande conglomerado de forças, no sentido de trazer, através de projetos, não só de alcance estadual, mas de alcance federal, há essa grande iniciativa que tem que se proporcionar ao município, que é trazer essa água, que é trazer essa captação d'água, com essa adutora, de onde realmente nós sabemos que há uma demanda suficiente para atender o município de Ceramirim. E, por sinal, que, por sinal, já atende o município de São Gonçalo. Muito bem, presidente. Muito bem lembrado, né? Então, Ceramirim não pode ficar como é, sendo tratado como um município neutro. É, exatamente. Na verdade, é presidente da Câmara, Mondaldo Venâncio. O município de Ceramirim se notabiliza por várias peculiaridades. Por sua localização geográfica, por seu clima, por essa população maravilhosa, né? Que está lendo demais aqui. Então, como se destaca, também polarizando alguns outros municípios, existe também a preocupação de mobilidade urbana, já que o município vem crescendo em escala geométrica. Portanto, de que forma você comenta também essa preocupação com a mobilidade urbana aqui no município de Ceramirim? Olha, no meu entendimento, enquanto que tivemos na FECAM, tratando especificamente a região metropolitana, naquele momento externado, que não se pode tratar mobilidade urbana em Natal, ou no entorno de Natal, sem convidar as cidades a desgastar. Porque entendemos que os problemas que estão ocorrendo em Natal não é diferente do que está acontecendo em São Gonçalo, em Macaíba, em Estremórios, em Ceramirim. O que praticamente difere um do outro é a intensidade do que aquele problema está se apresentando. Então, você veja um só. Se paga hoje uma passagem diferenciada. Ceramirim hoje é parte com tantas outras cidades da região metropolitana. Você paga uma passagem de coletivo, que eles chamam, da tarifa do ônibus coletivo, de Ponta Negra à cidade, a Nova Natal, por exemplo, que dá basicamente quase 20 quilômetros, se paga a tarifa do coletivo. Para Ceramirim se paga R$ 5,90, R$ 6,00. Então, eu não entendo como se pode discutir a questão do serviço prestado, sem estabelecer regra básica e adotar o princípio da igualdade do serviço que está se prestando. Então, eu reconheço que essa questão do transporte é um assunto extremamente delicado. Precisa-se da participação, não só do poder legislativo nessa discussão, mas também trazer os poderes executivos para essa grande discussão que temos certeza que se houver esse engajamento de forças, esse conjunto de ideias que possam extrair o melhor que possamos dentro do contexto de aprimoramento, eu não tenho dúvida, a gente vai sim atender parte da expectativa do povo. Muito bem, presidente Ronaldo Renancio. Quanto ao regimento interno da Casa, claro que também a leal canta do município, existe algum estudo elaborado, ou já foi feito a adequação dessas leis com a realidade atual? Olha, é uma prioridade também do nosso mandato, junto com os vereadores, de já ter inclusive uma minuta pronta para deliberar sobre as questões regimentais. Assim como também observaremos o que tem na nossa lei orgânica que carece de algum encaminhamento e de alguma emenda. Bem, sua mensagem em seu nome e em nome de todos os seus pares é para esse povo maravilhoso, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira. Claro, vislumbrando aí um futuro melhor, um futuro mais promissor, em meio a tantas crises de várias naturezas, como crise hídrica, que nós comentamos, crise financeira, crise política, nível nacional, enfim, mas a sua mensagem em nome de todos é para um futuro melhor e mais promissor. Olha, a gente precisa, acima de tudo, acreditar. Não perder a esperança, mesmo diante desse vendaval que assistimos aí, dia a dia, são fatos que entristecem a um público e tudo, mas entendo que toda a rede é a exceção e que a rede é de trabalhar para isso, para resgatar, resgatar a importância, o valor que deve ter o Legislativo para o nosso povo. Quero dizer ao nosso querido povo, Chegamerinho, que não me dobraria as dificuldades junto com os vereadores, não estamos aqui por simplesmente estar vereador por estar vereador, mas sim exercer o mandato com muita determinação, com muita convicção e acima de tudo, pedindo a proteção de Deus para que Deus dê o discernimento, a fé, a coragem para a gente continuar essa luta.